O golpe militar sidenista de dezembro de 1917, que quase abandonou os combatentes portugueses à sua sorte, não fazendo a prevista substituição dos soldados portugueses na frente. Sidónio Pais chamou portugueses muito oficiais com experiência de guerra, que não regressaram aos seus postos de comando, e lá fizeram falta. O armamento alemão era muito melhor em qualidade e quantidade. A terminar, uma palavra para a situação da guerra que os portugueses viviam também nas colónias africanas de Angola e Moçambique, que foram atacadas por soldados alemães, e obrigaram por isso ao envio de cerca de 31 mil expositionários metropolitanos e cerca de 33 mil africanos para os defender. Fim da guerra, Portugal teve lugar nas negociações para a paz, na condição de vencedora, mantendo as suas colónias durante mais de cinco décadas e meia, mas perdeu a liberdade e a democracia durante quase meio século. A paz, a tranquilidade, o bem-estar e a liberdade são os seres profundos do ser humano em sociedade. E os que um dia viram confrontados com a guerra, tendo nela participado, são os principais araúspos da paz. Por isso, neste Dia Nacional do Combatente, e que fundamentalmente homenageamos todos os que serviram e caíram ao serviço de Portugal, e nos reunimos em cerimónias no país e no estrangeiro, em sua memória e na promoção dos valores superiores do país, importa sublinhar que a Liga dos Combatentes sentimos e sempre fomos, somos e seremos combatentes pela paz. Como Presidente da Liga dos Combatentes, aqui vos deixo esta mensagem de esperança, de qualidade de vida e dignidade humana que merecem. Viva os combatentes por Portugal! Viva Portugal! Viva Portugal! Presidente da Liga dos Combatentes, Joaquim Xito Rodrigues, presidente de Neto-Ceneral. Arma! Se apresentar, Arma! Amém. 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 Pronto, a sensação vai destroçar. Destroçar. Ação, força, ensaia, arma! Lei, volta, ali! Cruz, ali! Está encerrada a cerimônia comemorativa devido ao combatente dos 81 anos da batalha de lágrimas. A boa cerimônia! A boa cerimônia comemorativa devido ao combatente dos 80 anos da batalha de lágrimas.